Olá, evidencialistas de todo o plano terrestre. Tudo bom com vocês? Ale aqui. Meus amigos, primeiramente, começar esse vídeo aqui agradecendo ao nosso criador, porque pelo amor dele, todos nós estamos aqui, e também quero agradecer a cada um de vocês aí pela sua presença, pelo seu like de apoio, e vamos aqui ao vídeo. Esse vídeo aqui, ele não é pra terraplanistas, ok? Então, se você está assistindo e é terraplanista, compartilha aí com um amigo, num grupo de WhatsApp aí, com alguém que você goste, que queira acordar essa pessoa, certo? Aqui no canal, eu recebo muitos comentários, muitos elogios, falando que, pô, Ale, teus vídeos são objetivos, não são tão longos, são mais objetivos, tu não solta 3, 4 vídeos por dia, é um só, mas é uma paulada. Galera, é mais ou menos por aí que eu tento agir, certo? É sem enrolação mesmo, né? É um despertador que a gente tenta aí acordar as pessoas, né? Então, o despertador serve pra quem está dormindo. Então, compartilha esse vídeo aí com quem ainda dorme, né? O Ninar aí da pseudociência, certo? Então, vamos lá. Nesse vídeo, a gente vai usar a lógica. A lógica serve para pensar corretamente, sendo assim, uma ferramenta do correto pensar. Então, você que ainda não é terraplanista, eu vou pedir pra você usar o correto pensar, certo? A lógica, certo? Então, deixe de lado aí a filosofia científica, a física filosófica, não comprovada empiricamente, cientificamente, certo? Use somente a lógica para analisar e avaliar o que eu vou te apresentar aqui, certo? Então, vamos lá. Você já viu o que é a lógica aí. É o correto pensar. Eu vou te apresentar aqui quatro movimentos aí. Nós vamos usar apenas três, né? O movimento de rotação, translação, movimento do sistema solar pela galáxia. O movimento galáctico eu nem vou usar, não vai precisar. Faz quatro anos que eu estou pedindo pra eles provarem isso aí, que nós estamos a mais de dois milhões de quilômetros por hora nesse exato momento. Não apareceu um infeliz aí pra trazer uma prova empírica, científica desse movimento aí. Beleza? Mas tudo bem. Vamos usar aqui o movimento de rotação, translação e movimento do sistema solar pela galáxia. Beleza? Então, é isso aqui. Use a lógica, beleza? Aqui você tem o globo imaginário, certo? Ele está sendo lançado violentamente ao redor do Sol a 100 mil quilômetros por hora. Beleza? Então, você tem que pensar aí, certo? Sem experimento científico algum, que nunca foi comprovado, você tem que acreditar que você está a 100 mil por hora agora, ao redor do Sol. Mesmo você observando o Sol se movendo dia após dia sobre você no céu. Beleza? Mas é isso que eles apresentam pra você aí como verdade. Então, a Terra está sendo lançada violentamente a 100 mil quilômetros por hora aí ao redor do Sol. Depois, tem o movimento do Sol, né, do sistema solar aí, pela galáxia. Então, a Terra está girando ao redor dele a 100 mil, e o Sol arrastando os planetas aí a 850 mil quilômetros por hora. Certo? Então, são dois movimentos aí. E, claro, a Terra girando no seu eixo ali a 1.666. Beleza? Agora, você sabe que no Globinho tem um eixo imaginário. Pois é, um eixo imaginário que sai, por uma enorme coincidência, esse eixo sai do meio da Antártida, atravessa o Globinho, e sai no Polo, certo? No Polo Norte. Certo? No Ártico lá. Acima desse eixo, você tem uma estrela fixa. A estrela Polar Norte, ou Estrela Polares. Beleza? Então, você está até vendo aqui, ó, um eixo vermelhinho, tá? Eu quero que você marque aqui no céu, imagine o céu, tá? Imagine você lá no Polo Norte, observando uma estrela fixa no céu. Ok? Então, vamos deixar o Globinho aqui paradinho um pouquinho. Vamos marcar aqui uma estrela fixa. Pum! Marcamos aqui. Ela está fixa no céu. Beleza? Só que a Terra, ela continua em movimento. Ela vai se deslocar a 100 mil por hora. Depois de três meses, ela vai estar mais ou menos aqui. Beleza? Aqui você vai marcar outro ponto no céu. A Terra se deslocou. Certo? A 100 mil por hora. Depois de três meses, passaram aí milhões de quilômetros do seu lugar original. Você vai marcar outro ponto no céu. Beleza? Depois de três meses, outro ponto no céu. Depois de mais três meses, você vai ver aí que ela deu um enorme giro, né? Ao redor do Sol e você tem um outro ponto marcado no céu. Beleza? Beleza? Ok? Compreendeu aí? Então, você marcou no céu uma estrela fixa. Porém, a Terra estava parada. Só que, na teoria heliocêntrica, ela está girando no seu eixo, girando ao redor do Sol e o Sol arrastando ela aí a mais de 800 mil quilômetros por hora. Olha, se você usar a lógica agora, meu amigo, pense logicamente. Qual a probabilidade, certo? De você ter uma estrela fixa? Como eu te mostrei aqui. A Terra estava aqui e você marcou um ponto no céu. Ok? Só que ela se movimentou ao redor do Sol a 100 mil por hora. Ela foi para outro lugar. Outro lugar no céu. No suposto espaço, né? Que vale a pena fazer um adendo. Nós temos uma única prova que lá em cima é um vácuo real. Beleza? Temos que confiar na NASA. Mas vamos lá. Ela foi para outro lugar no céu. Ela se movimentou. Se algo se movimentou, o ponto que nós marcamos no céu, que é a estrela polares, ele perdeu o seu eixo. Ele perdeu a sua marca no céu. Porque a Terra se movimentou. E depois de três meses se movimentou mais, mais, mais. E depois de um ano, ela supostamente deu uma volta ao redor do Sol. Ok. Assim, ó. Eu só estou usando aqui o movimento de translação. Mas vai piorar. Vai ter mais um agravante enorme aí para esse modelo aqui. Beleza? É mais ou menos isso aqui. Essa loucura aqui, ó. É isso aqui que nós estamos falando. É essa maconha aqui, ó. Desculpe o termo. Mas para mim isso aqui é uma loucura. Olha aí. É isso aqui que é o modelo do globo. É isso aqui que é o modelo não comprovado cientificamente do globo. Certo? É uma teoria. É uma teoria. O globo é uma teoria. Quem acredita no globo tem que aceitar isso. É uma teoria. Beleza? É essa cachaça aqui, ó. Ó. É isso aí, ó. Ok? É um sol arrastando todos os planetas a 850 mil por hora. A terra girando aí a 100 mil por hora ao redor dele. E nós temos isso aqui no céu. Isso aqui é a skin trace, né? Rastro das estrelas. Né? Então você tem... Se você estiver ao norte, você colocar a sua câmera durante uma noite inteira, essa imagem, né? Uma timelapse. É essa imagem que você vai obter do céu ao norte. Se você fixar a sua câmera apontada para a estrela polar. Certo? Então você tem todas as estrelas fixas, claro, né? Em suas constelações relativas, revolvendo círculos perfeitos ao redor de polares. Quando você olha para essa imagem, certo? Você pode usar assim... Ah, isso aí acontece por causa do movimento de rotação da terra de 1666. Lembrando que não tem um experimento que prove isso. Ok? Mas eu vou deixar você pensar um pouco. Beleza? Só que é o seguinte, meu amigo. Você não pode esquecer disso aqui. Movimento de translação. Certo? Se você está filmando uma estrela e a Terra está sendo jogada a 100 mil por hora para a lateral, esses círculos, eles não poderiam existir dessa forma. Certo? Só se a Terra estivesse indo na direção da polares. O que acontece? Existiriam círculos assim, ó. Ó. Assim, ó. Exatamente assim. Assim seriam os círculos. Seria como se fosse um redemoinho, um zigue-zague, oval. Você imagina esses círculos fazendo isso. Certo? Porque você deixou a câmera travada, apontada para uma estrela fixa. Porém a Terra... Porém a Terra está sendo jogada violentamente a 100 mil por hora para a lateral. Por hora! 100 mil por hora! Essa aqui é uma filmagem que dura uma noite inteira para acontecer. Para você criar essas... Essas... Quem? Trails aqui? Essas Star Trails? Desculpe. Você leva uma noite para fazer. Ok? Só que tem um outro agravante ainda. Tem um outro agravante ainda. O movimento... Do Sistema Solar pela Galáxia. De 850 mil quilômetros por hora. Então você tem que adicionar nesse movimento 850 mil quilômetros por hora em velocidades combinadas aí chegando a quase um milhão. Então como que você vai ter uma estrela fixa? A gente monta vários vídeos. A gente monta vários vídeos. Vídeos válidos falando da Estrela Polaris. Só que muitas vezes a gente se esquece desses outros movimentos. E não podemos esquecer. Eles mentiram para nós. Certo? A Estrela Polaris, eu posso dizer tranquilamente. É uma enorme pedra no sapato do modelo heliocêntrico. Porque não tem lógica, certo? Você ter uma estrela fixa no céu com uma terra em movimento. E daí vai de você. Se você vai usar a correta forma de pensar. Usando essa ferramenta que o Criador te deu. O correto pensar que é a lógica. Ou se você vai continuar acreditando nessas loucuras aqui. Certo? Eu não estou obrigando ninguém a acreditar na Terra Plana. Mas eu faço questão de terem inscritos inteligentes aqui no canal. Excelentes críticos. Excelentes observadores. E questionadores. Certo? Então meus amigos. Você que ainda acredita nisso aqui. Como eu falei. Eu não obrigo ninguém a acreditar na Terra Plana. Mas você também não é obrigado a acreditar nisso aqui. Ok? Então se você é cristão. Melhor ainda. Leia Gênesis. Leia Gênesis. Faz uma comparação. Pega um lápis e um papel. Começa a ler Gênesis. E vai desenhando. Meu amigo. Não vai sair um globo. Ok? Vai sair um plano estendido. E com um firmamento por cima. Beleza? Então lembre-se. Estrela Polar. Isso só faz sentido em uma Terra Estacionária. Ok? Então que o Criador te abençoe aí. Com o correto pensar. Usando a lógica. E que tu tenha um despertar da consciência humana. Que você vive num lugar lindo, cara. Num reino. Criado pelo Criador. E não por uma explosão Big Bang. Como eu sempre falo. Nunca vi explosão criando nada, meu amigo. Já viu explosão criar alguma coisa? Pois é, né? Eu já pedi aí pra algum cientista. Aí no canal. Pros cientistas apresentarem aí. Apresente aí uma explosão criando alguma coisa. Mas eles gostam do caos, né? O caos é o Criador pra eles. Pois é. É isso, meus queridos. Fiquem todos com Deus. Muito obrigado aí. Pela sua participação nos comentários. Estamos juntos. E até o próximo vídeo. Valeu! Meus amigos. Um recado bem rápido. Qual é o assunto mais importante da Terra Plana? Sim. O nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então eu quero indicar dois canais pra vocês. O caminho estreito do nosso querido irmão Gilberto. E o canal do Evangelista Flávio. Aqui vocês vão ter a Bíblia sem a mistura romana. O Evangelho primitivo. Se inscreva agora mesmo. Link na descrição. E minta para o nosso quê? Por favor. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto